Você sabia que apesar de Ivan Rakitic ter representado a Croácia em duas Copas do Mundo, ele nasceu na Suíça? E isso mesmo, o Rakitic não é croata, ele é suíço. Quer entender melhor essa história? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, se inscreve agora, apoia o nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora vamos lá. Ivan Rakitic veio ao mundo na cidade de Renfelden em março de 1988. Seus pais nasceram na antiga Iugoslávia e após a dissolução desse país, as cidades de onde vieram, enfim, passaram a ser parte da Croácia. No caso do pai, o Luca, e da Bósnia-Herzegovínia, da mãe, a Cata. Bom, devido às crescentes tensões naquele país, o casal fugiu para a Suíça, onde deu à luz a Ivan e também ao seu irmão. O Dejan, que cresceu na cidade de Molim, onde Luca trabalhava em um canteiro de obras, apesar dessa profissão, sempre gostou de jogar futebol e passou aos filhos o amor e o carinho pela bola. Sem paciência com os estudos desde os primeiros dias de aula, Raqueta passou então a abandonar a escola, mas se formou em um curso técnico. Alegava ser cansativo demais ter que frequentar as aulas e preferia treinar futebol. E assim que, autorizado pela família, ele decidiu então que preferiria para o seu futuro jogar é bola. E não precisou nem de 24 horas para escolher o esporte, ainda que não tivesse nenhum convite profissional naquela altura do campeonato, quando ele treinava na base do Basel da Suíça. Ainda assim, ele já sabia o que queria da vida. O primeiro convite de verdade para se tornar jogador de futebol veio do Chelsea. O time inglês chamou ele para atuar pelos Blues, mas ele acabou rejeitando. Depois de duas temporadas no Basel, ele foi contratado pelo Chalk 04, time que jogou durante três temporadas e meia na Bundesliga. Bom, a interrupção se deu por um motivo grandioso. O Rakitic foi contratado pelo Sevilla, time que mudou de vez a sua vida. Ao chegar na cidade para assinar o contrato, foi a um bar e se apaixonou pela garçonete que lhe serviu uma fatia de bolo. Bom, naquela altura, faltavam apenas quatro dias para que se fechasse a janela de transferência e se finalizasse ali as assinaturas do contrato. E, enfim, chegou outro clube e cobriu a proposta do Sevilla. Mas, adivinha só, o Rakitic optou pelo Sevilla por estar apaixonado e, por isso, ele rejeitou o outro clube. Passado dois anos, a dupla se casou em abril de 2013. E, juntos, eles tiveram duas lindas filhas, a Cleia e a Dara. Nesse time, ele foi capitão na UEFA Europa League, onde se destacou o suficiente para, adivinha só, atrair o interesse do Barcelona, que comprou o seu passe. Ele ficou no Barça por 310 jogos, ajudando o time a conquistar vários títulos, mas voltou ao Sevilla em 2020. Nessa altura, o Rakitic já havia jogado duas Copas do Mundo, a de 2014 e também a de 2018, representando a Croácia, país do seu pai e, enfim, e não a Suíça, onde ele nasceu realmente. Para completar, adivinha só, o Rakitic ainda foi finalista na Copa em 2018 com a Croácia. A decisão de representar o país não foi bem recebida pelos torcedores suíços, que ameaçaram, inclusive, a família do jogador. Mas, ao mesmo tempo que lamentavam que, enfim, ele não jogava pela Suíça, também o atacavam de maneira racista por ter origem em Yugoslava. Mas agora eu vou te contar uma coisa que poucos sabem. Sabe o que mais motivou o Rakitic em relação a tudo isso? Bom, eu vou te contar. O Luca, pai dele, havia solicitado a cidadania suíça para poder abater impostos na sua empresa, o que foi negado e a situação veio a público, como um escândalo. Bom, em paralelo, a situação política entre as autoridades do futebol e o país era a pior possível. Os ataques continuaram mesmo nos anos seguintes. Em 2016, a família virou notícia após o imóvel em que passava férias ter sido atacado por gente que jogou pedra nas paredes. Isso mesmo. Depois de 106 partidas, onde ele marcou 15 gols, ele resolveu se aposentar da seleção croata. Para muitos torcedores, acredite se quiser, o Rakitic foi o melhor jogador da história do seu país. Nos dias atuais, ele segue contratado pelo Sevilla, onde deve jogar até 2024 quando tem contrato. Depois disso, o futuro dele é incerto. O que você acha? O Rakitic vai, de repente, voltar para jogar na Bundesliga? Teria vaguinha no Barcelona, já que está voltando bastante gente? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e não esquece também do like no vídeo. Quanto a mim, você sabe. Fico por aqui, a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau. Tchau, tchau.